Fábio gosta tanto da Patrícia e puxa tanto o saco do sogro, que ele fala igualzinho, ele imita o Silvio Santos, igualzinho. Teve um vídeo, viralizou, hein, né, esse vídeo, né, vou botar no ar esse vídeo, ele tá falando com quem? Com a minha tia, irmã do meu pai, hein. Do lado, e quem tá aqui não aparece na frente, você tá ali? Não sei se é minha mãe, eu tô ali, eu tô perto do Fábio e do outro lado eu não lembro. Olha só o marido da Patrícia, o deputado Fábio Faria, que é meu amigo, há tempos que a gente não tem um tete-a-tete, não é? Mas olha como é que ele incorporou o sogro. Tudo bem com você? Como vai a perla? Tá, estamos com um pouquinho de gripe, mas já estamos ficando melhor, você tá bem? Eu também, tava meio gripado, mas já passou, é coisa aí que acontece. Melhorou, né? É, melhorou. A gente liga pra você, você não responde, aí eu falei, ah, eu tô apelando a Patrícia. Mas você tem que ligar no meu celular, você tá ligando pra onde? Você... Eu não tenho teu celular, não quer dizer, gente. Então anota aí. Meu celular. A gente tá boa? Tá sim, aquele jeito dela. A tua lá toda também? Ah, vai e volta, né? É, você também é ruim, né? É, mas quem tá aqui é o Maurício. Ó, tia! Mas você tá falando com o quê, hein, Carita? Que puxa saco, Patrícia, que ele é. A Maurício, ele imita todo mundo, tá? Não é só o Silvio? Não, com três meses de namoro, ele passou um trote pro meu pai, ele como Lula, e na época o Lula tava super em alta. E aí ele passou um trote falando... Imitando o Lula. Imitando o Lula, convidando meu pai pra jantar, e meu pai acreditou. E ele desligou o telefone e meu pai... ninguém falou nada, que era o Fábio. Ele ficou acreditando 24 horas que quem ligou pra ele foi o Lula, que mudou pra jantar, que ia sair ele, a Marisa. Então ele não imita. Se ele sentar aqui, ele começa a te imitar. O Fábio é assim, ele já pega os seus toques e já começa a imitar. Mas ele é muito bom. E tá o teu pai lá nesse vídeo que a gente viu, fica olhando o Silvio, fica quietão. Fala, esse cara pode ter tirado dinheiro no banco, na hora que ele quiser.